E aí, galera do canal do YouTube do Dr. Thiago, tudo bem? Meu nome é Eduardo Rodrigues, sou fisioterapeuta intensivista e aluno do programa de doutorado em Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Estamos aqui para mais um vídeo de ventilação mecânica e o tema hoje vai ser Tomografia por Impedância Elétrica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial com nenhum tipo de marca. Nosso intuito aqui é puramente didático e caso apareça alguma foto, algum vídeo, é simplesmente por estarmos trabalhando com determinadas máquinas. Então, não estou recebendo, não estou aqui para fazer propaganda de máquina nenhuma. Beleza? Bom, por que a gente está falando sobre Tomografia por Impedância Elétrica? É um tema bem legal e pouco conhecido, apesar de ser uma tecnologia que já vem há alguns anos atuando na prática da terapia intensiva, mas que atualmente ainda tem um foco muito mais voltado para a pesquisa. A ideia é que, à medida que o tempo for passando, essas máquinas se popularizam cada vez mais e, tomara que daqui a um tempo, essas máquinas possam estar em todas as terapias intensivas, assim como os ventiladores. E por que ela é tão importante? Porque ela nos dá uma condição de tempo real de monitorização. Então, à medida que a gente consegue ventilar um paciente, a gente consegue, ao mesmo tempo, ver o que está acontecendo nesse pulmão. Então, pessoal, além de nós sabermos ventilar um paciente, a gente precisa também saber monitorizar. Monitorizar bem o nosso paciente é uma condição ideal, uma condição ótima para que a gente estabeleça uma ventilação mecânica segura. Além de precisarmos saber os modos ventilatórios, as patologias, precisamos ter esse feedback. Muitas vezes esse feedback pode ser apenas um feedback dos gráficos, de curvas e fluxos, de curvas e de loopings nos ventiladores, como também tecnologias de imagens, como a tomografia por impedância elétrica. É uma ferramenta muito útil para a nossa prática clínica diária. Vamos passar por um breve histórico para vocês entenderem mais ou menos o que foi que aconteceu. Em muitas cidades no Brasil e no mundo, algumas instintas ocorrem por conta de inundações, por conta de chuvas e, enfim, alguns problemas acontecem. Isso, a presença de ratos nessas regiões, promovem uma doença conhecida como leptospirose, que causa uma doença inflamatória que promove um sangramento intenso. Esse sangramento intenso, quem teve, tem a oportunidade de ver, a gente consegue ter um feedback visual muito rápido do que está acontecendo com o alvéolo do pulmão. Então, quanto mais sangramento tem, esse sangue se exterioriza para o tubo e, à medida que a gente vai ajustando os parâmetros de ventilador e a doença também vai evoluindo, a gente consegue perceber, evoluindo para o bem, vai melhorando, a gente consegue perceber que esse sangramento acaba. Então, a tomografia computadorizada é um padrão ouro, é um método de imagem padrão ouro, porém, existe uma dificuldade muito grande de transporte desses pacientes da unidade de terapia intensiva para uma sala de tomografia, porque muitas vezes eles estão instáveis, estão com droga vasoativa, com doses elevadas de medicações, de oxigênio, pressões muito altas no ventilador. Então, era necessário uma máquina, um instrumento que pudesse fazer uma avaliação em tempo real, beira-leito, além da análise gráfica dos ventiladores, que é muito importante ter esse conhecimento. Então, através dessa necessidade, começou-se a estudar a passagem da corrente elétrica pelo nosso sistema respiratório, pelo nosso tórax, para promover uma análise da entrada e da saída do ar. Lembrando que o ar é um grande isolante elétrico. Então, os pesquisadores, inicialmente, lá, já na década de 80, eles começaram a perceber que isso é possível. Essa aqui é a primeira imagem de um pulmão feito por uma tomografia de impedância elétrica, onde a gente tem um pulmão aqui vazio, passando por um processo de enchimento. Foi publicado pelo Harris, numa revista de fisiologia. Com o passar do tempo, essa tecnologia, ela foi avançando e hoje temos coisas muito mais, já, muito mais definidas de ventilação e de monitorização de mar. Isso é o que o Harris percebeu. Ele percebeu que, à medida que o pulmão, ele ia se insuflando, a impedância do sistema respiratório também ia aumentando. Isso era diretamente proporcional e com uma relação muito boa. Então, ele percebeu que a impedância do sistema respiratório estava diretamente proporcional ao comprimento dessas estruturas, que eram esticadas quando o ar entra, e inversamente proporcional à área. Porque, à medida que o sistema respiratório, as células pulmonares, elas vão se esticando, elas aumentam o seu comprimento e, ao mesmo tempo, elas diminuem sua área de secção transversa. Então, a impedância, ela aumenta à medida que o pulmão, ele vai se insuflando, exatamente por esse fenômeno de abastamento das fibras do nosso sistema respiratório, das nossas fibras pulmonares, associado, obviamente, também a uma condição de isolante elétrico do ar. Isso foi descrito já em vários outros artigos, como esse publicado em 1993, na revista de fisiologia médica. E esses princípios fisiológicos da tomografia por impedância elétrica nortearam todas as pesquisas até hoje. Passaram por vários artigos de validação, tanto do ponto de vista de ventilação pulmonar, como também até mesmo de perfusão, sempre associando ao nosso padrão ouro, que é uma tomografia computadorizada. Então, os pesquisadores, eles utilizavam as imagens obtidas pela tomografia de impedância elétrica e comparavam com as imagens obtidas pela tomografia computadorizada. Eles perceberam que isso batia com uma relação muito boa. Então, houve já, já temos uma validação dessas imagens, sabendo que o que está acontecendo ali é realmente o que está acontecendo. O que a máquina está mostrando é o que está acontecendo com o pulmão. Bom, e aí como é que funciona o EIT, a tomografia por impedância elétrica, ou do inglês, electrical impedance tomography? Ela é baseada em uma cinta que a gente coloca no tórax do paciente, mais ou menos ali em torno do quinto ou sexto espaço intercostal, e ela envolve todo o tórax do paciente. E essa cinta, ela contém eletrodos que podem variar de 16 a 32 eletrodos. Algumas máquinas utilizam 16 eletrodos, outras máquinas utilizam 32 eletrodos. Isso muda alguma coisa, Eduardo? Muda. Nós vamos ver mais na frente. Então, essa cinta, juntamente com esses eletrodos, promove uma liberação de uma corrente de alta frequência e baixa amplitude, que ela é completamente... não gera nenhum efeito maléfico para o nosso organismo. Ela não tem radiação ionizante, ela não causa nenhum processo de... nenhuma alteração elétrica no nosso sistema respiratório. Ela é completamente inofensiva. E esses eletrodos, eles emitem uma corrente de um para o outro. Essa corrente, ela vai atravessar todo o sistema respiratório, e os outros eletrodos, eles vão captar exatamente a diferença de voltagem obtida por essa passagem de corrente de um eletrodo para o outro. À medida que eles vão captando essa diferença de voltagem, eles vão construindo uma imagem, uma imagem funcional, uma imagem que eles chamam de imagem crua. E esses eletrodos, eles vão mudando, eles vão circulando para a liberação da corrente elétrica. Então, por exemplo, aqui nós temos o eletrodo 5 e o eletrodo 9 emitindo corrente, depois vai ser o 6 e o 10, e essa emissão de corrente elétrica, ela vai circulando o tórax. À medida que essa liberação vai circulando o tórax, os outros eletrodos vão captando essa diferença de potencial, essa diferença de voltagem. Então, tudo isso, quando ele dá uma volta completa no tórax, ele faz uma scan rate, que é uma imagem crua. Cada volta gera uma imagem crua, e os ventiladores, os tomógrafos mais modernos, eles conseguem dar em torno de 50 voltas por segundo. Então, eles conseguem criar uma imagem crua, 50 imagens cruas por segundo. Isso dá uma capacidade de análise em tempo real muito boa, porque a cada segundo você consegue tirar 50 fotos, digamos assim, do pulmão. Então, você consegue perceber rapidamente o que está acontecendo durante o enchimento e esvaziamento pulmonar. No fim das contas, a gente tem essa imagem funcional que permite visualização do enchimento e do esvaziamento, e ela obedece o mesmo princípio da tomografia computadorizada. É como se nós estivéssemos dentro da barriga do paciente, olhando para a cabeça. Então, aqui, do nosso lado esquerdo, temos o pulmão direito, do nosso lado direito, temos o pulmão esquerdo. Então, esses dados de tomografia por impedância elétrica, eles são dependentes, como eu falei, do número de eletrodos. Isso vai diretamente relacionar a qualidade da imagem, como se nós tivéssemos uma televisão e os pixels da televisão. Por que nós temos uma televisão 4K, até já temos televisão 8K e aquelas televisões da década de 80, onde as imagens não são tão nítidas? Exatamente por isso. Porque quanto mais eletrodos, mais capacidade de análise de dados, análise de imagens são feitas. Então, os eletrodos vão emitir a corrente elétrica e os demais vão analisar a voltagem. Quanto mais eletrodos, mais análise de voltagem temos. Isso obedece exatamente a um cálculo feito pelo Brown. Esse aqui é o próprio Brown, onde ele publicou no jornal de engenharia médica, exatamente uma relação onde quanto mais você aumenta o número de eletrodos, mais mensurações você consegue ter. Consequentemente, mais nitidez de imagem você vai ter para ventilar o teu paciente, para ventilar o teu pulmão, melhor o feedback visual. Atualmente, os eletrodos, os tomógrafos mais modernos, eles figuram entre 16 e 32 eletrodos. Com isso, já se consegue ter uma boa relação, tanto de visualização de imagem, quanto uma relação de custo-benefício para a fabricação desses equipamentos. Consequentemente, pessoal, então a gente consegue ter nessa situação uma dicotomia, uma variação de análise, que é uma avaliação, como eu falei, em tempo real, onde nós temos imagens dinâmicas, imagens relativas e imagens estáticas ou absolutas. Qual é a diferença de uma para a outra? Se a gente pega uma tomografia computadorizada e vê lá uma foto do pulmão, uma fotografia do pulmão, uma tomografia computadorizada de raio-x, nós vamos ver todas as estruturas naquele momento. Nós não vamos conseguir visualizar o ar entrando e o ar saindo. Nós temos, então, uma imagem absoluta, uma imagem estática. À medida que, na tomografia por impedância elétrica, pessoal, aquela rotação, aquela variação de emissão de corrente elétrica que vai circulando o tórax, e uma análise de 50 vezes por segundo promove uma análise muito mais dinâmica, porque a gente consegue observar o ar entrando e o ar saindo. Então, essas imagens relativas são muito mais relacionadas à tomografia por impedância elétrica. Consequentemente, nós temos informações espaciais na tomografia computadorizada, porque nós conseguimos ver a análise da anatômica e imagens temporais na tomografia por impedância elétrica, exatamente por esse fenômeno de rotação que os eletrodos promovem ao emitir e captar a corrente elétrica e a diferença de voltagem. No fim das contas, o que a gente tem? A gente tem aqui uma imagem funcional onde a gente consegue ver o que? O ar entrando e o ar saindo do nosso pulmão. Nós não conseguimos ter uma imagem absoluta, uma foto do nosso pulmão, mas conseguimos ter uma... Só vou botar para vocês novamente. Nós conseguimos ter uma imagem funcional do pulmão. Além disso, pessoal, o que é que uma das grandes utilidades da tomografia por impedância elétrica é uma titulação da PIP com muito mais segurança. Por quê? Porque ela te dá, naquele momento, os dados de colapso, os dados de hiperdistensão e os dados de complacência do sistema respiratório. Então, várias formas de definir a melhor PIP são discutidas hoje, se é pela melhor complacência, se é pela interseção entre a curva de hiperdistensão e colapso. O que eu quero passar para vocês aqui é que a tomografia por impedância elétrica veio para ficar. É uma ferramenta de avaliação e monitorização beira-leito muito importante, muito necessária para podermos ventilar com mais segurança e que, além dessas funções que eu trouxe para vocês, tem várias outras funções que são inerentes a ela. Então, aqui exemplifiquei para vocês a tomografia análise da titulação da PIP. Então, percebemos aqui um relatório onde ele dá para você a complacência do sistema respiratório, percentual de hiperdistensão e colapso e você vai poder titular a tua PIP com muito mais segurança. Essa é apenas uma das funcionalidades da tomografia por impedância. Quero passar para vocês que é uma ferramenta muito importante, que tem muitas outras funcionalidades que veio para ficar e que em breve vocês vão ver aí na terapia intensiva na beira-leito para poder vocês ventilarem os pacientes com muito mais segurança. Beleza, pessoal? Então, forte abraço. Continua seguindo o canal do Dr. Tiago para muito mais dicas de ventilação mecânica, além de fisiologia, monitorização do sistema ventilatório. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho